No início do ano, o mundo da moda divulga o que será tendência em diversos segmentos, inclusive no de barbas. Então, atenção, homens, chegou a hora de saber quais as barbas que irão bombar em 2016 no Brasil e aqui em Campina Grande, claro. A relação do homem com a barba é antiga. No período paleolítico, a descoberta de que era possível remover os pelos. No Egito Antigo, a representação de poder e status. Entre os gregos, o uso comum da barba até a proibição feita pelo rei Alexandre, o Grande. Para os romanos, os pelos significavam um ritual de passagem entre a infância e a puberdade. Os anos se passaram, alguns costumes mudaram e o significado da barba em diversas culturas e até os produtos para sua manutenção continuam em evolução. Seja em qualquer continente, país, região, estado e cidade, sempre vai haver pessoas apaixonadas por barbas. Por isso, elas estão na moda. Vamos ver então quais as tendências de barbas para 2016? Agora, já sabendo quais estilos irão bombar neste ano, o Diversidade visitou uma barbearia aqui de Campina Grande para ficar por dentro dos modelos que os homens da cidade costumam escolher. As preferências são pelas barbas cheias, degradê e barba rala. A barba cheia é uma barba mais para enchida. Mesmo que ela contenha redomínios, ela pode ser curta, longa e média. Quando a barba é cheia, eu costumo tirar mais o excesso quanto na parte do pescoço, quanto na parte da bochecha. Poucos procuram tirar na parte da orelha, mas é sempre bom porque contém um desenho melhor. A barba degradê, ela já está dizendo, ela vem do mais claro para o mais escuro, ou mais escuro para o mais claro. Nisso, eu vou pegando da zero a um e a dois, e fazendo uma junção, até que ela forme um degradê. A barba rala, ela contém só, vamos dizer, eu passo a máquina só em um pente. Eu não vou passando de um pente a outro. Eu passo só com a numeração. Dali eu faço o desenho e tiro o excesso. E para os homens que curtem uma barba, mas tem falhas, há solução. A pigmentação vem para justamente cobrir, como você falou, uma falha. Se ele não tiver, ele tem um excesso de pelo em um certo local e no outro não tem. Ali, a pigmentação serve para isso, porque a gente está desenhando, fazendo uma obra de arte no rosto daquele cliente. Ali, ele vai ver que com aquela pigmentação não pode ficar tão artificial, mas sim ajuda para encher o que ele acha que tem melhor, que é a barba. E para aqueles indecisos que não sabem qual tipo combina com o seu estilo e, principalmente, o formato do rosto, eles também dão dicas. Nós estamos sempre ajudando o cliente a ele entender melhor qual é a barba adequada para o rosto dele, porque eu não posso colocar uma barba no rosto que eu sei que não vai combinar. Então, ali, eu vou ter uma noção de como desenhar, como botar um design ali no rosto. Eu aprendi que tudo é arte. Então, se eu pegar uma cabeça, um cliente que queira aquele corte ou aquele estilo de barba, eu tenho que ver qual o estilo que eu vou colocar nele, porque ali eu estou escofindo, porque cabelo e barba, a gente não se corta, a gente se desenha. Pois é, o estilo lenhador, os homens todos de barba, voltou com força, né? Salo, você não gosta de usar barba, porque eu vi que você está com uma bem feita, né? Mas você adere a alguma ou não? Eu já usei cavanhaque. Ah, é mesmo? Porque eu não tenho muita barba lateral, eu já usei cavanhaque. Mas eu acho muito bacana os homens que usam barba cheia, né? Fica um estilo bem troglou. Mas você já tentou a pigmentação, como a gente mostrou na matéria, ou ainda não? Achei super bacana. Então vale a pena testar, né? E outra coisa, a nossa parceira daqui, a Léa Honorato, através da Honorato Barbershop, tem essa alternativa aqui na cidade, para quem quiser fazer uma barba estilosa. É show de bola, realmente. Verdade, então fica aí a dica para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.